A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O show terminou e eu alcoolizado Chamei a galera, tá tudo preparado Compramos um uísque e caixa de cerveja E no cabo do carro Transformando em mesa Verso rolando e eu tomando gelada Menina descalça dançando assanhada E nos automóveis só fazer o lobby E o vidro rolando seco na calçada Eu gostei assim E quando a festa continua Na frente do bar, no meio da rua Paredão ligado, nós tudo chapado no mundo da lua Eu gostei assim E quando a festa continua Na frente do bar, no meio da rua Paredão ligado, nós tudo chapado no mundo da lua O show terminou e eu alcoolizado Chamei a galera, tá tudo preparado Compramos um uísque e caixa de cerveja E no cabo dos carros Transformando em mesa Verso rolando e eu tomando gelada Menina descalça dançando assanhada E nos automóveis só fazer o lobby E o vidro rolando seco na calçada Verso rolando e eu tomando gelada Menina descalça dançando assanhada E nos automóveis só fazer o lobby E o vidro rolando seco na calçada Eu gostei assim E quando a festa continua Na frente do bar, no meio da rua Paredão ligado, nós tudo chapado no mundo da lua Eu gostei assim E quando a festa continua Na frente do bar, no meio da rua Paredão ligado, nós tudo chapado no mundo da lua Vai, vai! Seja no bar, na praia No posto de gasolina Ou na casa da galera O negócio é ter forró na farra Aqui é o bar, continua! Valeu!